Oi! Quinta-feira chegou aí pra vocês. Acho que quem ganhou na Mega-Sena hoje fui eu, porque cheguei toda animada pra essa aula aqui agora, viu? Vamos lá. Empolgado, Anderson? A gente já aprendeu uma coisa bem bacana. Vou dar spoiler aí quando aparecer o nosso slide, Anderson. Nossa semana, né? Falando sobre os seres vivos. Aula de número 45 aí com vocês. Hoje, dia 13 do mês 5 de 2021. Qual a nossa área de conhecimento interdisciplinar? Matemática e ciências da natureza, né? Pro Maria e Anderson aí com vocês. E pelo desenho aí, olha esse spoiler. E aí, sobre o que será que vamos falar essa semana? Sobre flores? Sobre borboletas? O que será, né? Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Será? Vitor e Léo aí. Canto mal pra caramba, mas vocês vão ter que me aguentar. Vamos começar, né? Vamos começar, né? Com o nosso vídeo. As borboletas, né? De Vinícius de Moraes. Lembram de Vinícius de Moraes? Que começou a escrever poemas com 9 anos, com 15 já tava fazendo canções? Pronto. Mais uma vez aqui. Só que a gente vai ouvir uma música diferente hoje daquele vídeo. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas Borboletas, borboletas Borboletas, borboletas Borboletas, borboletas Borboletas Borboletas, brancas, são alegres e francas Borboletas, borboletas Borboletas, borboletas Borboletas, borboletas Portanto, as borboletas Borboletas, borboletas São tão bonitinhas e as pretas brincam na luz As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas brincam na luz E as pretas então Oh, que escuridão Voltamos pra vocês A Pró acabou não passando toda a música Porque a gente já sabe, a Pró já explicou Sobre a diferença De um poema pra música Porque dá esse poder, na verdade, de você Poder repetir essa questão do refrão Na música pra poder Ficar na sua cabeça você cantarolando Borboletas, borboletas, borboletas Bom A questão que a Pró vai perguntar é o seguinte Já teve todo o spoiler Da imagem, sobre a musiquinha Que hoje a música foi sobre as borboletas Aí dos poemas Da Arca de Noé de Vinícius de Moraes E vamos só fazer algumas perguntas Pra vocês Todo ser vivo possui um ciclo de vida? Você acha que sim Ou você acha que não? E aí? Possui ou não possui esse ciclo de vida? Né? Bom, os ciclos de vida Eles são iguais? Todos terão o mesmo período de vida? Ou não? A gente também já falou sobre isso aqui Você sabe o que é uma metamorfose Que não é a música de Raul Seixas Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante? Você sabe o que é uma metamorfose? Você sabe, Anderson? Ah, olha, Anderson Hoje estudou, gente Olha, Tadion Parabéns Muito bem, Anderson Hoje você vai sair do regular, tá? E vai pra... Comportamento bom Bom pra excelente Bom, vamos falar aqui sobre as borboletas E a metamorfose da borboleta Né? Bom, você sabia Que a lagarta e a borboleta São o mesmo animal, Anderson? Pois é Alguns seres vivos Como a borboleta, por exemplo Passam por um processo natural Chamado de metamorfose Que quer dizer transformação Mudança de forma Então, o que é metamorfose? É você o que? Se transformar Mudar de forma Mas a metamorfose Nessa transformação É a mudança o que? Completa Ela sai de uma lagartinha E vira o que? Uma borboleta Olha que diferença Né? Não é o fato de você estar pequenininho e crescer Isso não é metamorfose Isso é desenvolvimento Mas você sair de um tipo E pra outro Mudar o seu corpo Como é o caso da borboleta E a gente vai aprender Sobre a metamorfose da borboleta Olha que imagem bacana, né? Da borboleta Aí no casulo dela Saindo do que acabou de sair do casulo Bom O ciclo de vida das borboletas Olha que imagem bacana Do ovinho que ela coloca, né? Aí o ovinho vai fazer o que? Ele vai explodir E aí vai nascer uma lagarta Fofíncia E essa lagarta Ela vai A gente vai falar sobre ela aqui Depois ela vai entrar em um casulo Que é chamado de pupa E ela vai ficar lá por um tempo, né? Até ela se transformar em borboleta E aí quando ela se transforma Ela sai Então isso aí é o ciclo da borboleta Olha só Ovinho, lagarta, pupa e borboleta Então ela sai de uma lagarta E vira o que? Uma borboleta Você sabia disso? Que coisa bacana e fantástica A natureza ela é maravilhosa Maravilhosa Bom O ovo, né? As borboletas fêmeas adultas, né? Elas depositam seus ovos Nas folhas das plantas, né? E aí os ovinhos Eles são bem pequenininhos A própria Estava com fome Eu comi a palavra pequenininho ali Os ovinhos são bem pequenos, né? Esses ovos demoram de 5 a 15 dias Para eclodirem Ou seja, explodirem Originando assim as larvas, né? Que são as lagartas Popularmente conhecida como lagartas Então olha Ovinhos de 5 a 15 dias Vou anotando isso aí Que a gente vai precisar disso Uma atividadezinha lá na frente A larva, né? Que é a lagarta Na fase larval A lagarta se alimenta das próprias folhas Onde ela eclodiu Então onde estava aquele ovinho Que transformou a lagarta Ela vai o quê? Comendo aquelas folhas, né? É da folha Que a lagarta obtém Alimento e água Para sobreviver Né? Então ela vai se alimentando ali E vai conseguindo sobreviver Dessa própria folha Que bacana, né? Porque acaba que ela nasce em um lugar E nesse mesmo lugar Ela acaba meio que se alimentando Bom, à medida que cresce, né? Ela pode chegar aí Até 10 centímetros 10 centímetros é um pouquinho grande E até de se assustar A lagarta muda de pele Algumas vezes, né? A lagarta deixa de se alimentar Ela para um pouco de comer, né? De destruir aí as folhas Ela para Ela esvazia o estômago Ela põe tudo pra fora E depois que ela faz tudo isso Ela se imobiliza E sofre a última muda Ela fica paradinha E ó Tira a última pelezinha dela Né? Por quê? Porque ela vai passar pra uma outra fase E ela vai pra onde? Pra pulpa Né? Olha a foto aí Após algumas semanas Da fase larval Que é a da lagarta Ela tece um casulo E permanece imóvel, gente Bem quietinha dentro dele Ela permanece imóvel Pendurada em galhos de árvore Né? Enroladas em folhas Em buracos no solo Em tronco das árvores Onde ela achar o quê? Segurança Pra poder ficar Então não é bacana Tá? Não é bacana mesmo A gente ver um casulo E arrancar E destruir Porque o bobolechinho Que tá ali É um ser vivo E a gente pode sair Matando os seres vivos Não, não é legal Não é bacana Certo? E aqui a gente só prega Ó A paz e o amor Não é Anderson? Então vamos lá Isso aqui é o quê? O casulo Olha só Já Eu tenho certeza Que vocês já viram Algum desses por aí E não sabia Do que se tratava ainda Bom A fase adulta Quando suas asas Elas ficam esticadas E secas A borboleta estará pronta Pra voar Né? Ela sai do casulo E aí Quando essas asas Elas se abrem Elas estão todas esticadas Tipo a gente Quando acorda de manhã Que se estica Toda assim Se espreguiça Todo pronto E aí que ela se estica E a asa de fato Ela já tá sequinha Ela está pronta Pra voar As borboletas adultas Elas se alimentam Do néctar de flores Aquela Líquidozinha Que fica dentro De algumas flores O pólenzinho Pronto Bom Do néctar de flores Frutos em decomposição E sais minerais Encontrados O que? Em solo úmido Então por isso Que a gente encontra A borboleta Né? Nas flores Em alguns lugares A gente encontra A borboleta no chão Porque elas estão o quê? Se alimentando Certo? Então olha a diferença Ela quando ela é lagarta Ela se alimenta De uma determinada Coisa Quando ela é borboleta Ela já se alimenta De uma outra coisa Porque são o quê? Corpos Corpos aí Bem diferentes Certo? Bom Agora a gente vai falar Sobre um animalzinho Não tão simpático Quanto a borboleta Que nojo A gente vai falar Sobre sapo Né? O sapo Ele é um anfíbio Por que que ele é um anfíbio? Né? A hora aí de perguntar Para o professor de vocês Professor O que professora? O que é um anfíbio? Né? A gente sabe o que são os peixes Os mamíferos Vocês sabem o que é que são? Os répteis E os anfíbios Pronto O sapo Ele é um anfíbio Você vai descobrir Junto com o seu professor aí O que é um anfíbio Bom Ele nasce a partir de ovos Olha o desenhozinho aí Do ovinho Mas esse ovinho Ele é gelatinoso Ele é bem Tipo a moeba Sabe? Tipo slime Pronto Ele é sem casca Eles geralmente São lançados Em locais úmidos Né? Em folhas Ou mesmo na água No caso Né? Dos anfíbios Onde esses Que sofrem Essa metamorfose Ele precisa ser depositado Na água Por quê? Porque esse ovo Ó Ele vai eclodir Explodir E vai fazer o que? O girino O girino Gente Olha a imagenzinha Até chegar no sapo Adulto Mas vamos aprender Mais Essas imagens Nesse último caso Alguns sapos Rãs e pererecas Logo após saírem De seus ovos Possuem corpo Bem diferente Dos anfíbios adultos Olha só Como eles são Bem diferentes Você consegue imaginar Que isso aí vai ser Depois uma rã Né? Um sapo Consegue Anderson Imaginar? Eu acho que Anderson Também não gosta não Pela cara que ele tá fazendo Pois é Eu também não gosto não Ah, como é que faz Não gostar? Ensina aí pra gente É, ó Não gostei Eles não tem patas E apresentam cauda Né? Por que essa cauda? Porque permite que eles transitem O que? Na água Ó, então eles vão o que? Nadando E essa cauda aí facilita isso Nessa fase da vida Eles são chamados de girinos Girinos Bom, os girinos Eles possuem brânquias Né? E essa Ai que foto nojenta Essas brânquias Na verdade Permitem Que eles respirem Aonde? Dentro da água Assim como os peixes Né? Quem já viu aí A mamãe A titia A vovó Limpando um peixe em casa É só Ou que vai ver Pede pra mostrar Uma brânquia Que elas vão Por onde eles respiram Fica geralmente aqui Na cabeça do peixe Tá? Não que seja um peixe E são capazes de nadar Tal como os peixes Alguns dias depois Do seu nascimento O pulmão dos girinos Vai se desenvolvendo Pulmão Como o que a gente tem Né? Isso? Que, ó Permite o que? Ó E que entre o oxigênio E sai o que? O gás carbônico Né? Isso? Bom E aí se desenvolve Os pulmões E também o que? As suas patinhas Como essas aí da imagem Né? Ele ainda tem a cauda Mas ele também tem o que? As patinhas já se desenvolvendo Ao mesmo tempo A cauda e as brânquias Vão desaparecendo Olha que fantástico Eles nascem com uma coisa Essa coisa começa a desaparecer Pra dar origem a outra Eles tem brânquias Que desaparecem Num lugar O que? Os pulmões Isso é fantástico A natureza Ela é maravilhosa Maravilhosa Tá? É uma máquina perfeita Bom Essas mudanças Fazem parte de um fenômeno Na natureza Chamado de metamorfose Mas que vocês Né? Alunos aqui da gente Andes Nossos alunos queridos Já sabem Porque a gente já explicou O que é metamorfose Que é o que? Uma transformação Uma mudança Né? Então vamos lá Bom Após sofrer metamorfose Os sapos Rãs e pererecas Já podem viver Fora da água Né? Porque eles já não tem mais As brânquias Eles tem o que agora? Os pulmões Eles passam a respirar Com a ajuda dos pulmões E também através do que? Da pele Você sabia que Os anfíbios Eles respiram através da pele? Pois é Anfíbio Nessa classe aí De animais vertebrados Eles respiram o que? Através da pele Eles tem o que? Pele úmida Por isso que quando A rã pula na gente A gente sente aquele Aquele negócio frio E faz Ai que nojo Pronto É isso aí Porque eles respiram Através da pele Eles tem o que? A pele úmida Né? Bom Perguntinhas agora Para vocês Quanto tempo demora A metamorfose De uma borboleta? A PRO Não disse Anderson Dessa vez não teve spoiler Não teve pesca Quanto tempo demora A metamorfose De uma borboleta? Lembra que a PRO Falou que os ovos Demoravam de 5 a 15 dias? Então vocês vão poder Pesquisar Agora vocês serão o que? Os detetives Da informação Quanto tempo demora Hein? E quanto tempo demora A metamorfose De um sapo? Lembra que a gente Falou aqui Sobre ciclo de vida E que o ciclo de vida Dos animais Eles eram o que? Diferentes A PRO Vai dar um spoiler Aqui com relação As borboletas Certo? Elas vivem Pouco Tá? E vocês vão ver Qual o tempo de vida De uma borboleta E aí você vai calcular Você vai chamar O tempo do ovo O tempo da lagarta O tempo do casulo E o tempo que ela é o que? Borboleta Quatro períodos aí Bom Aí a PRO Tem um desafio Pra vocês Né? Qual é o desafio? Vamos ver aí agora Quem é que vai responder Pra mostrar Vai tirar uma foto E compartilhar Aí no Instagram Da SEDUC Marquem a SEDUC Olha lá Quem Chega lá na opção De Quem está na foto Marcar a pessoa E aí você marca a SEDUC Que é pra poder A PRO Conseguir ver Não é só colocar No 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 Citar lá SEDUC Não Compartilha a foto Em margem É pra gente saber Bom Se uma borboleta Colocasse um ovo Hoje Certo? Que dia teríamos Uma nova borboleta? Que dia Esse ovinho Vai ter terminado De borboleta? Com quanto tempo? Bom Hoje Que dia é hoje? Olha aí No início da aula 45 Né? Quinta-feira Hoje é o que? Dia 15 Não 14 Não Hoje é dia 13 Desculpa Dia 13 Dia 13 A professora Confunde ele Né? A professora Que confunde ele Ai gente Vou ter que botar Esse aluno de castigo Bom Hoje dia 13 Né? Do mês 5 Se a borboleta Colocasse um ovinho Hoje Que dia teríamos Uma nova borboleta? Aí você vai contar O que? Para Frente Daqui a quantos dias Teríamos uma nova borboleta? E se uma rã Colocasse um ovo Hoje também Que dia uma rã nova Estaria completa? Né? Com os pulmões formados E dia Então essa é a atividade de vocês Essa é a pesquisa de vocês Vocês serão os detetives para a gente E nós queremos os resultados aí Tá bom? Vamos lá E por fim Né? Recadinho Lavem a mão Né? Lavem a mão Bonitinho E façam o que? Fiquem bem guardadinhos em casa Se cuidem Beijo no coração de vocês Tá? Tchau 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 Tchau